Pastores Cuxagas, glória a Deus, o senhor está muito bonito hoje, de verdade, o senhor fica bonito com lilás, de verdade, a cor do fusquinha do amor, fica muito bonito, fica muito bonito, de verdade, está bonito ou não está a igreja, ele? Bruno cortou o cabelo dele, rapaz, esses dias, talvez ficou bonito, foi hoje? É porque acho que combina com o verde dos seus olhos, vamos orar pela vida do nosso pastor, estenda sua mão para cá, pai eu oro, eu te agradeço, peço a tua bênção, peço Senhor o teu direcionamento, usa meu Deus mais uma vez o teu servo, que ele seja poderosamente usado na palavra para comunicar o nosso coração, e eu peço que teu Espírito Santo dê aquela palavra especial, eu sei que tem pessoas que vieram aqui essa noite, precisando ouvir essa palavra que você colocou no coração do nosso pastor, então peço Senhor, abre o nosso entendimento, para que a gente compreenda aquilo que só o Senhor pode falar com a gente, usa o nosso pastor, no nome de Jesus, a igreja diz? Amém, pai de Senhor igreja, mas irmão estava precisando de uma gargalhada boa, cadê Natan? Natanzinho veio dali para cá, animadinho para pegar o púlpito, aí fez? Ele olhou para Paulo Henrique, viu que Paulo Henrique era bem maior, falou vou deixar o grandão para ele, ele está tirando a carteira do motorista, viu Fátima? Aí ele, eu disse, como é que tu vai fazer para subir na moto? Ele disse, eu peço um velocibo emprestado a Babalu, eu brinco com ele porque ele gosta de brincadeira, não é não Natan? Aí ó, ele gosta, ele não apela não, eu quando era criança todo mundo fazia bullying comigo, na minha escola, na sala que eu estudava ali no modelo, tinha oito Chico, eu era o oitavo, a professora falava Chico um, Chico dois, Chico Chico oito, eu presente professora, de todos os Chico, o único que sofria bullying era eu, eu comecei a sofrer bullying na minha casa, está aqui minha irmã Fátima, que sabe disso, um maribone pegou no meu olho, inchou o olho, papai botou meu apelido farol e meia luz, esse apelido pegou nos paredões inteiros, e lá na escola os meninos sabiam que eu tinha raiva e dizia, olha, todo Francisco é Chico, todo Chico é macaco, rapaz eu ficava louquinho com esse negócio, mas hoje eu confesso a vocês que depois que Jesus entrou no meu coração já perdoei a todos, queridos amados, você sabe aquele dia que você vem para o culto com a palavra para a igreja, e Deus, ele mostra uma cena para você e muda a palavra, nós temos aqui pregadores aqui, pastor Vésio, pastor Gabriel, Clenilda, todos aqui, os irmãos da Pão da Vida, tudo pregador, Deus muda, eu estava com a palavra para pregar aqui, pastor Gabriel pregou sobre fé, uma palavra poderosa no primeiro culto, mas o pastor Gilberto que está com os acolhidos, nos acompanhando lá, na casa do pai, mandou um vídeo para mim, tem um acolhido lá, que devido a vida dele, de morador de rua, de usuário, de craque, a vida desmantelada, nem um pai, nem uma mãe que é um filho assim, então ele foi para a casa do pai, e a mãe dele o abraçou, porque mãe é mãe, mas o pai ficou meio, o pai já vive com a outra família, e ele disse a mim, meu pai, eu acho que vai vir me ver, mas quando ele encontrou a mãe dele, a mãe dele disse, não, seu pai não quer vir me ver não, porque seu pai disse que vai esperar, para ver se você mudou mesmo, se você vai querer mudança mesmo, ele ficou muito triste, e eu disse a ele assim, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, porque quando Deus entra no nosso coração, é preciso um tempo para Deus mostrar essa transformação para outras pessoas, e quando foi hoje, o pai dele foi visitá-lo, e ele estava muito alegre lá, com o pai dele lá, a Michelle Ian está ali, sabe do que eu estou falando, e quando o pai dele, o pastor Gilberto estava fazendo a filmagem do encontro dele com o pai, e o pai dele disse, se você está na casa do oleiro, e essa palavra falou muito comigo, e eu queria exatamente pegar essa palavra que o pai dele disse, ele está na casa do oleiro, e ele tem que deixar Deus trabalhar na vida dele, e eu disse, Deus, que palavra forte que esse senhor me disse, meu pai dele é crente, e a mãe também, a mãe dele congrega na nossa igreja, e eu disse, que palavra forte Deus, porque irmãos, todos nós não gostamos de críticas, isso é inerente ao ser humano, a gente não gosta de ser criticado, o elogio massagia o nosso ego, todo mundo quer ser elogiado, mas as críticas que são melhores do que os elogios, são melhores, porque as críticas mostram onde você precisa mudar, e os elogios às vezes máscara defeitos que nós temos, o melhor amigo não é aquele que te elogia em tudo que você faz, mas é aquele que quando você erra, ele diz que você está errado, e se eu perguntar aqui, você prefere um amigo falso, ou um amigo verdadeiro, todo mundo vai dizer que é o verdadeiro, mas na realidade nós nos sentimos, às vezes até mal, quando recebemos certas críticas, e às vezes chegamos até a dizer, eu sou essa pessoa mesmo, mas é importante que as críticas nos ajudem no nosso aperfeiçoamento do dia a dia, e nós vamos ver aqui dois momentos da Bíblia, eu quero pegar como referência dois momentos, Jeremias 18, uma passagem muito conhecida da palavra, Abraí Giremeas 18, para a gente só pegar essas palavras de Deus, palavra poderosa, para a gente ver como é que Deus faz, a Bíblia Sagrada ela é tão completa, tão profunda, que você encontra na Bíblia explicação para tudo, não tem um assunto, não tem nada na vida que você não encontre, respaldo e explicação na própria palavra, Jeremias 18, começa dizendo a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce, veja essa palavra desce irmãos, desce, a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra, sobre as rodas, com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, até aqui, você sabe que a própria palavra diz que nós somos barro, e ele é o oleiro, e se ele é o oleiro, ele tem autoridade para nos moldar do jeito que ele quiser, tem ou não tem? quem foi que já se sentiu na roda do oleiro? quem foi que já passou uma situação na vida, que falou assim, isso aqui é um trabalho de Deus? qualquer crente que está aqui, que está à distância, nos acompanhando, vai admitir que é verdade, que hoje, certas coisas que suportamos no dia atual, ou nos dias atuais, há um tempo atrás a gente não suportaria a gente sairia pelas tabelas, sairia da brutalidade, da ignorância, responderia daquele jeito passado mas hoje, o Espírito Santo que habita em nós, não nos permite mais ser o vaso que éramos antes por quê? porque Deus trabalhou em nós você vê que aqui, Deus leva Jeremias ali, para olhar aquele vaso simbolizando a nação de Israel o profeta estava preocupado com a nação de Israel, e Deus leva ele lá para dizer assim, ó Israel pode ter se quebrado na minha mão, mas eu desmancho e faço de novo né? porque Deus, ele tem três maneiras de trabalhar qual é as três maneiras, pastor? a primeira maneira é quando ele pega um vaso que quer realmente ser moldado, que quer Deus, me transforma o Senhor me muda, me faz do jeito que o Senhor quer Deus vai com aquela mão macia, trabalhando aqui, trabalhando ali a segunda maneira é aquele barro endurecido que não quer ser moldado que Deus, às vezes, precisa dar umas pancadas porque ele diz, eu castigo a todos que amo começa a dar umas pancadinhas, tem lugar que ele vai quebrar mesmo e o terceiro é quando o vaso não quer ser aproveitado de jeito nenhum ele desmancha, vira pó e ele faz um vaso totalmente novo eu sou esse vaso, que ele desmanchou e fez de novo eu fui o vaso do terceiro plano de Deus mas eu louvo a Deus e agradeço hoje eu quero falar sobre isso sobre o trabalhar de Deus na sua vida que muitas vezes você não está entendendo muitas vezes você está atribuindo isso à falta de sorte deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui para a igreja compreender e colocar isso no coração crente não tem falta de sorte crente tem moldado de Deus o crente é moldado por Deus se Deus diz que castiga a todos quanto ama ele vai trabalhar na mim e na tua vida da maneira que ele achar que é verdadeiro pastor Gabriel contou aqui a minha cura de hérnias de disco Deus queria me parar e eu não queria parar eu era um empresário mal sucedido em busca de sucesso trabalhando dia e noite sem parar não tinha dinheiro para despachar um cego quando era dia domingo eu estava com a minha esposa dentro daquele fusquinha debaixo de sol e chuva na época de inverno rodando mensagem chegava em casa ia comer arroz com ovo e olhava naquele tempo no Orkut meus motoristas lá em Tibau tomando cerveja bebendo água de coco eu dizia nega esse negócio está errado eu me acabando de trabalhar para pagar esse povo esse povo curtinho está errado mas não era é que eu tinha o devorador na minha vida tomando tudo e não queria ver até o dia que Deus abriu meus olhos o inimigo quando ele toma conta da sua vida ele destrói tudo que chega às suas mãos nada prospera mas em compensação quando você passa a fazer parte da família de Deus a bênção vem de uma maneira espetacular de uma maneira tremenda a produtividade a prosperidade a bênção e Deus vai te abençoando em todas as áreas aí Deus queria me parar e eu quero contar um pouco desse testemunho dessa parte da minha vida que a igreja não conhece Deus queria me parar mandava os profetas lá dentro de casa eu estava no estúdio montando propaganda que eu tinha dez carros de som fazendo propaganda como é que pode um homem que tinha dez carros de som tinha oito bicicletinhas daquela que rodava na rua aquela bicicletinha a maioria era minha e se você chegasse para mim e dissesse me empreste mil reais eu não tinha é porque eu não tinha medo o devorador comia tudo tinha dia que quebrava cinco carros de uma vez eu falava para minha esposa eu vou enlouquecer mas não era meu irmão é porque Jesus Cristo disse João 15 e 5 sem mim nada podeis fazer aprenda isso igreja sem Jesus você não sabe fazer e não faz nada direito não há prosperidade na sua vida então era um desmantelo o que é que acontece igreja no meio de tudo aquilo Deus dizia eu mandava os profetas eu lembro de um dia que eu estava fazendo um trabalho lá entrou um irmão lá dentro do estúdio não veio encomendar serviço não veio encomendar mensais só chegou para mim e falou Deus disse que ainda estava te esperando dentro do estúdio estava lá dentro ele chegou e disse quero falar com Chico ele é advogado aqui na cidade da família Lucena ele entrou lá e disse Deus disse que está te esperando quando a fé chegava a outra o Senhor está te esperando aí Deus diz ai você não quer atender não pegou Márcia minha filha que morava em Nápoles na Itália trouxe ela de volta botou ela porta a porta com o meu quarto três e pouco da manhã ela chegava batendo na porta papai abre eu sei que o Senhor está acordado quem falou para ela que eu estava acordado se não tinha barulho não tinha TV ligada não tinha nada eu abri a porta pai Deus disse que está te esperando e eu dizia mas que coisa todo mundo dizendo a mesma coisa quando foi um dia Deus pá me deu um infartozinho um infarto fulminante cheguei no hospital morto sete dias de UTI quase morri fiz uma geoplastia quando eu saí de lá voltei para o mesmo ritmo de trabalho Deus disse mas rapaz espera aí que eu vou resolver o seu problema Tomli quatro hérnias de disco me rebolou em cima de uma cama ficava de dez dias deitado e o coração duro até que o dia que a minha filha Márcia chegou e disse pai vai ter um culto hoje na casa de uma feiticeira eu disse pronto um culto na casa de uma feiticeira só que faltava não mas ela hoje é crente Deus mudou a vida dela chama irmã Rita lá no alto da Pelonha e vem um pastor de Goiás vai pregar aqui pastor Sidomar Santos inclusive já pregou nesse púlpito aqui vamos lá pai eu disse é se não tiver mensagem para o Fusquinha eu já disse sabendo que todo dia tinha dez, doze, quinze mensagens todo dia resultado naquele dia não teve nenhuma mensagem Deus não deixou entrar ninguém para comprar nenhuma flor a gente tinha uma loja de presente quando foi de tarde Márcia pai falei com o Jossaneta ela disse não tem mensagem nenhuma eu disse como é que é não tem mensagem nenhuma não vamos para o culto cheguei em Jossaneta eu falei por que você não pegou mensagem fiquei bravo com ela ela disse não porque não apareceu não nego você está lá de complô com Márcia estou não porque não apareceu eu com raiva Márcia bora pai eu digo vou não estou muito cansado vou tomar banho vou dormir quando eu entrei no banheiro estou debaixo do chuveiro dei uma indução dentro do banheiro uma indução assim era tão alto que doía no ouvido aí eu me concentrei naquele barulho que Deus queria chamar a minha atenção e eu ouvi a voz de Deus eu ouvi a voz de Deus e a voz dele dizia assim é hoje ou nunca mais eu estou a ponto de te vomitar aí as pernóis eu quero é ver o cabo ouvir a voz de Deus para não tremer é ou não é Josué você naquele dia ouviu não foi? pois é as pernóis aí eu saí dentro do banheiro tremendo quase não vou no quarto era bem pertinho daqui nessa caixa quase não achar a porta do quarto cheguei lá falei nega vamos para o culto ela se arrumou mas a incredulidade meu coração estava tão endurecido que eu fui no meu carro Márcia foi com o namorado dela que hoje é o esposo dela fomos lá para o culto ele na frente eu atrás e eu sozinho eu disse para Deus só no meu pensamento Deus se foi o Senhor que falou comigo naquele banheiro eu quero que esse pregador que vem aí que eu não sei nem quem é nunca vi ele diga os três versículos através dos quais eu aceitei o Senhor porque Gideão não pediu prova eu estou pedindo também eu ainda estava em dúvida se era Deus ou não quando eu cheguei lá o pregador chegou eu peguei eu tinha ficado lá fora eu estava tão gelado espiritualmente que eu quis ficar lá fora mas na hora eu disse vou sentar bem de frente de uma mesinha assim vou sentar bem de frente a ele botei aqui de frente a ele fiquei daqui nesse púlpito dele o pastor Sidomar chegou cumprimentou o pessoal nós irmãos louvaram uns três anos antes ele começou a pregar e ele pregou sobre o vale de ossos secos Ezequiel 37 a palavra daquele homem foi todinha para mim do começo ao fim quando ele terminou ele disse tem alguém para Jesus aqui eu falei no pensamento Senhor eu estava impactado com a mensagem Senhor e meus versículos se fosse eu que falou manda esse homem falar ele botou o dedo assim no meu nariz e disse o Senhor te diz hoje vinde a mim vós que está descansado sobrecarregados eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossa alma três versículos Mateus 11 28 29 30 quando ele acabou de falar eu estava em pé em lágrimas quando eu olhei para trás minha esposa também estava em pé em lágrimas e Deus estava dizendo para mim ainda bem que você veio meu filho porque era a sua última chance se você não tivesse vindo aqui hoje amanhã você estava dentro de um caixão pastor o senhor está querendo assustar os que não são crente aqui estou não está ali Clenilda Maia pastora Clenilda cadê Sarinha está aí também Clenilda Maia na igreja da nossa era do outro lado um rapaz veio ela pegou ele e trouxe no pé do púlpito e naquele dia ela disse Deus está dizendo que hoje é a última chance e o rapaz você quer Deus ou não quer ele não falei meu irmão aceite Jesus meu irmão quer não é Clenilda disse é a última chance viu Deus está dizendo que é a última chance ele endureceu o coração foi embora amanhecendo o dia ele foi assassinado Sarinha filho da missionária parecida Borges pegou dois homens que estavam na igreja bateu nos peitos dele Deus está dizendo seja crente o senhor está dizendo não vem aqui para se esconder de trás da bíblia não seja crente e eu fiquei até chateado porque ela deu umas tapas nesses rapazes uma semana depois um estava morto 15 dias depois o outro tinha sido assassinado também morreu os dois pastor o senhor está assustando não estou não eu estou dizendo para vocês que a palavra de Deus diz que Deus faz descer a sepultura e da sepultura também arranca quando ele quer está escrito na palavra está escrito em 1 Samuel capítulo 2 que Deus faz descer a sepultura e da sepultura ele arranca sabe por que meus irmãos porque muita gente quer o abençoador mas não quer o que modela aquele que tem o poder de modelar de moldar o moldador Deus tem muita gente querendo ser crente para desfrutar das bênçãos mas está esquecendo do abençoador do que o abençoador exige do que o abençoador quer e a palavra hoje está parecendo um cu de doutrina mas é uma palavra de vitória por que? porque quem anda no caminho do senhor será abençoado quem anda no caminho do senhor vai desfrutar das coisas boas que ele tem para realizar em nossas vidas basta andar no caminho dele quem anda no caminho do senhor é filho e não é filho adotivo não é filho de sangue comprado com o sangue de Jesus Cristo Deus nos trabalha em nossas vidas de uma maneira às vezes que a gente fica muito surpreso a gente até acha ruim determinadas situações que são para o nosso aperfeiçoamento Deus faz a gente acha ruim Deus fecha uma porta a gente acha ruim às vezes Deus quer abrir uma porta maior uma porta melhor mas você acha ruim porque ele está fechando aquela porta mas como é que ele não fecha se ele não fechar você não sai ele tem que fechar teve coisas na minha vida eu sei que na vida de muitos que estão aqui que Deus queria mudar mas não podia mudar porque você não queria sair do lugar você estava igual o cururu teimoso naquele lugar ali Deus teve que chegar pegar um rodo que hoje a gente faz em casa aquele sapo teimoso de casa a gente sai batendo com o rodo botando para fora Deus teve que chegar bater para você sair para poder receber a bênção porque quando Deus quer te abençoar meu irmão ele bota você na posição doem quem doer esmague quem esmagar mas a bênção de Deus na sua vida vai se cumprir aleluia o que Deus tem para fazer na sua vida não tem que evite não tem que evite eu estou olhando aqui para pessoas lapidadas os crentes são lapidados pela mão poderosa de Deus e o lapidar de Deus dói porque não existe lapidação que não arranque pedaços quantos tem aqui que passou alguém na sua vida que saiu você achou ruim mas hoje você diz foi de Deus Deus fechou essa porta Deus acabou com essa amizade foi de Deus sabe por que a gente fala muito isso os crentes que tem gente que você conhece mas não escuta o que ela fala a seu respeito mas Deus sabe então tem muita gente que Deus afasta quantos projetos do diabo foram feitos contra você e Deus não permitiu que acontecesse porque havia um plano dele na tua vida ainda há e os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida pega essa palavra aí o que Deus tem para fazer na minha vida não tem quem desmanche não tem quem desmanche os projetos de Deus para minha vida para minha família para minha casa para o meu futuro torion, torá arrebenta tudo arrebentar dê sangue no pau da venta mas vai se cumprir vai se cumprir a palavra de Deus diz pode se levantar um exército contra mim nem assim vão conseguir me destruir toda pessoa que tem um chamado de Deus trava uma guerra com o inferno vocês sabem disso e muitas vezes a guerra começa dentro de casa no meio da família Jesus disse assim lá em Mateus 10 não penso que eu vim trazer a paz não vim trazer a espada vim colocar filho contra mãe nora contra sogra está assim ou não está? por quê? porque quantos de nós aqui aceitou Jesus e enfrentou uma barra pesada? a minha irmã está aqui minha irmãzinha ela sabe que a parecida nossa irmã quando aceitou Jesus meu irmão ela sofreu parecida pagou um preço alto quando ela entrava na porta da frente eu já virava para trás eu saia procurando vassoura cabo de rodo tudo que existia para estar atrás da porta ver se ela ia embora a gente acreditava nessas simpatias quando ela ia embora tinha hora que tinha três vassouras atrás da porta mamãe ficava morrendo de rico mamãe católica quando ela chegava vixe chegou a santa peraí cadê as vassouras? tinha hora que eu ia buscar a vassoura lá no fundo do quintal mamãe estava varrendo no quintal tomava até das mãos de mamãe me dá 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 esconder a vassoura ali botava numa porta botava noutra quando foi um dia eu me lembro até hoje um dia umas quatro horas da tarde a parecida chegou na casa de mamãe entrou dentro do banheiro quando ela abriu pegou a porta para fechar mamãe essas vassouras atrás da porta acabou o efeito ela descobriu para você ver como o crente sofre agora tem uma coisa irmãos pega essa palavra o crente sofre mas é vitorioso o crente passa na peleja mas canta o hino da vitória na frente do crente o mar vermelho tem que se abrir tem ou não tem? tem a morte tem que bater em retirada espíritos malignos não fica perto você não vê não minha irmã meu irmão você não vê não mas tem lugar que você chega que é carco de cão para todo canto tem tem lugar que você chega na casa de parente aí quando você pisa a planta do pé os demônios vaza, vaza, vaza chegou aquela irmã que gosta de orar de joelho vaza, vaza é assim desse jeito tem um crente que quando chega numa casa o demônio da doença do suicídio da desgraça na hora que você entra dentro daquela casa a luz do Espírito Santo que brilha na sua vida é tão grande que você vai entrando e eles vão tudo correndo porque o brilho que há em você ele não suporta e se você der um glória a carreira é grande meu irmão carreira é grande viu Clarinha carreira é grande Deus é poderoso irmãos a guerra espiritual é tão grande que quando nós abrimos a casa do pai a primeira semana foi uma semana de luta a minha mulher dizia amor está vendo como a gente tem que orar está vendo como é que é lá na casa do pai agora estão quase quase 30 homens né não é bicheliano quase 30 homens você imagine 30 homens que o demônio estava te matando de sede de fome jogado na na sarjeta no inferno aí chega os filhos de Deus pega aquele povo leva dá de comer banheirinho bom cama boa roupa boa tratamento bom até as redes que eles se deitam lá e as melhores que existem agora mesmo está vindo um monte de rede para nós da paraíba que o irmão Bruno vai trazer eu digo compre as melhores porque não é para eles não é para Jesus o demônio sabendo disso não vai vir em cima ele vem agora quando ele vem a palavra de Deus diz em meu nome expulsarão os demônios e a gente grita sai satanás e ele bate em retirada porque é o poder da palavra de Deus nos dando essa ordem aleluia aleluia glória glória o nome de Jesus glória o nome de Jesus foi foi a luta foi grande viu no terceiro dia que a gente abriu a casa do pai que eu abri os olhos menino doía do pé da cabeça a unha do pé todo dolorido fui para o banheiro parecia que eu estava o homem de lata todo travado eu disse peraí me ajoelhei fiz uma oração dei um ensupapo nas pernas sai satanás peguei um embalo de novo estou correndo até hoje pois é quando você sentiu alguma coisa você fala eu te repreendo Jesus Cristo disse em meu nome repreenderão os demônios eu te repreendo sai porque essa casa queimando é o grande rei é o rei dos reis é o senhor dos senhores pega a tua tralha tua bagaceira e bate retirada e vai ter que sair em nome de Jesus por isso que o crente tem que se deixar moldar quando vem aquela coisa de moldar a gente a gente talvez achar ruim fica na roda do oleiro às vezes não é muito bom não porque o oleiro bota a gente rodando sabe para quê? para ele ver os defeitos Jeremias 17 Deus diz assim eu é que conheço os corações eu sou que sonda os corações Deus diz eu é que esquadria os corações ele está dizendo eu é que conheço nos mínimos detalhes então eu e você nós não temos nada para esconder de Deus não porque ninguém pode esconder nada dele então quando ele sonda tudo aquilo ali ele vai trabalhando na mim e na sua vida para corrigir as imperfeições não tem aquela pessoa que antes de ser crente de verdade tinha alguém na sua casa você oi oi amiga quando a sua amiga saia você vai-se embora carniça depois de crente você não faz mais isso é ou não é? você pode até ter um ranço mas você diz que Deus abençoe que Deus te leve e não traga mais mas você sempre bota Deus na frente porque o crente sabe que sem Deus ele não é nada estou vendo um bocado de irmã rindo aí eu acho que ela teve irmã que disse vai carniça não é não? mãe, mãe fulano eu gosto tanto de você você é tão positiva quando ela vira isso é falsa menino se prestar de uma falsa essa não serve essa palavra hoje é o moldar de Deus para mim e para a sua vida para a gente entender o que você está vivendo agora faz parte de um projeto maior de Deus todo o trabalhar de Deus é nos preparando para algo maior você sabia disso? as ingratidões as traições as falsidades é tudo um lapidar de Deus é para Deus tirar nossa soberba nosso orgulho nosso desejo de vingança é Deus trabalhando na mim na tua vida para nos aperfeiçoar porque Deus quer nos colocar sempre em degraus maiores como é que ele vai nos dar realmente a capacidade de trabalhar para a gente crescer se não for assim no livro do profeta Jeremias Deus diz assim você está dizendo que está cansado porque está andando e quando eu te colocar para você correr com os cavalos como é que vai ser? olha ele dizendo se você reclama agora por tudo como é que você vai enfrentar coisas maiores? como é que você vai ganhar prêmios maiores se você está reclamando com tão pouco? é por isso que o crente não pode murmurar pastor Gabriel citou aqui na pregação do primeiro culto a história de Josué e Caleb dos 12 espias de Israel que foram a terra prometida só eles dois voltaram dizendo se Deus se agradar de nós nós vamos derrotar esse gigante o resto dizia não a gente é perante eles como gafanhoto Deus disse vocês não vão herdar a terra prometida vocês não vão entrar na terra do meu descanso só entrou Josué e Caleb daquela geração ou seja quando o crente não quer a correção de Deus quando ele não quer o trabalhar de Deus ele vai ficar na fila de espera irmãos tem muita gente que Deus está trabalhando mas quando Deus começa a trabalhar ele se espalha briga sai de perto abandona vai embora sai do emprego sai do lugar não aceita nada meu irmão o que tiver acontecendo na tua vida guarda no teu coração Romanos 8 28 tudo coopera para o bem daqueles que Deus ama haja o que houver na sua vida está cooperando para o seu bem então tome isso como lição de vida estou passando por isso estou mas há um trabalhado meu Deus nessa situação é difícil aceitar é mas tem que aceitar tem coisa que é ruim de engolir mas tem que engolir para que Deus faça na sua vida o que Ele quer fazer eu aprendi muita coisa sabe depois que eu virei pastor meu irmão foi que eu aprendi mesmo a primeira coisa que eu aprendi eu antes de ser pastor eu achava que no meio dos crentes era tudo mar de rosa todo mundo com as asinhas parecendo uns anjinhos eu olhava e dizia mas como é bonitinho rapaz olha esses pastor é um santo que nada tem deles que é mais encapetado do que o cão quando eu abri a igreja um monte deles dizendo que ia fechar bota um retornozinho aqui aí um monte dizendo que ia fechar como é que o camarada abre uma igreja e o outro pastor que tem de igreja também está desejando que feche a igreja dele aí eu digo ai é assim é quer dizer que eu estava no meio das cobras achando que não era cobra mas isso me se viu tanto o som está ruim aqui de retorno está péssimo e eu disse mas rapaz será possível aí melhorou um pouquinho será possível que eu estou enfrentando problemas com os crentes com pastores aí eu vim aqui para a segunda coríntios e vejo o Paulo dizendo além de cuidar das igrejas a falsidade dos falsos irmãos eu digo ah rapaz então é assim mesmo então olhe os falsos que estão na sua vida Deus também quer salvar eles então comece a orar por esses falsos por essas falsas olhe para quem está do seu lado e faça assim eu já conheci alguém assim o pastor está falando aí falso que dói só a misericórdia de Deus todo mundo olhou para todo mundo não tem ninguém aqui que não conheceu um falso ainda todo mundo já conheceu é verdade uma vizinha faladora menino todo mundo tem aquela vizinha que a cortina dela você pensa que tem um ventilador ligado mas não é não é toda a vida que chega aí na sua casa ela quer ver quem é eu já tive vizinha assim irmão quem já teve vizinha assim faz sozinho com a mão baixinha vejo pensei que era só eu e aquela pior aquela pior que além de fastar abre a porta e diz é sua parente é parece tanto com você ah meu Deus do céu só para descontrair porque a palavra de moldagem e a moldagem às vezes dói mas eu queria saber tem alguém no meio dessa multidão que não é crente só quem não é crente levante a mão assim só quem não é só tem dois 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 três quatro olha tem um pessoal bonito ali vocês não são crentes você é bonito desse jeito mas é crente imagina se fosse olha aí rapaz tem mais ali atrás tem um rapaz bonito ali também desse lado não tem não que não é crente uma irmã ali essa morena aqui não é crente não né mas tem cara de crente é irmãos o que é ser crente o pessoal fala eu sou crente eu creio em Deus não calma não é só isso ser crente é você confessar que Jesus Cristo é o seu senhor não mas eu já confesso eu não sou crente mas vivo como crente mas calma que Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante meu pai olha o primeiro crente aí olha aí traga ele pra cá Enés quem é que vai quem é que vai fazer igual ele você aí rapaz bonito vem tudo bem vem olha mais uma vida pra Jesus você você acompanha ele acompanha ele olha aí olha aí mais alma pra Jesus olha que beleza olha aí mais vida pra Jesus ela não vem não ela ela tá vindo ela não é crente não você não é não né mas vai ser agora né glória a Deus olha aí olha aí as vidas pra Jesus rapaz eu vou te falar uma coisa pra você no próximo culto eu vou falar mal de um bocado de gente dá resultado pode vir pra cá pode vir pra cá você também olha que benção eu vou aplaudir Jesus aplaudir Jesus tem uma coisa no próximo culto eu vou meter o cacete em vizinho em todo mundo nos tantear as almas assim olha aí mais uma vida pra Jesus tô dizendo vou logo avisando no próximo culto Fátima não vou alisar não viu Fátima vou deitar a lei em todo mundo aleluia eu tô brincando gente mas o que eu falei é mentira eu creio olha mais alma pra Jesus aí olha que benção ei Mateus vem também sobra aqui é sua mãe não é sua mãe acompanha ela bora bora hoje é o dia da salvação eita Deus Deus poderoso Deus grandioso olha que benção de Deus eita Jesus maravilhoso olha aí que coisa linda meu Deus meu Deus eu vou dizer a vocês aqui o que é que eu tô sentindo aqui de Deus eu tô sentindo de Deus dizer isso pra igreja olha esse nome Jeová Jireu Deus da provisão pastor Gabriel tava orando eu estava orando nós estávamos orando muita gente da igreja orando pra Deus nos dar o nome nós tivemos Deus de promessa Deus de aliança e por aí foi né e quando Deus nos deu essa palavra eu tomei essa palavra faço aí para o pastor olha mais uma vida pra Jesus olha que benção eita Deus meu Deus que coisa linda hein hein Kleber Kleber tá vendo aí Kleber o resultado é mas deixa pega essa palavra aí vocês que estão aceitando Jesus e quem tá aqui na igreja quem tá à distância na internet pega essa palavra o ano de 2025 quando estiver passando o ano você vai achar que é o melhor ano da sua vida porque Deus vai derramar tanta benção sobre a sua vida vai ser tanta provisão hã vai ser uma olha vai ser coisa grande quem tá pegando essa palavra vai viver essa realidade vai ser benção grande tem gente que vai colher sem plantar porque quem vai fazer a colheita pra você é Deus vai ser coisa grande da parte de Deus sonhos realizados coisas maravilhosas amém glória a Jesus pastor Gabriel vem cá quero dar honra a você de orar por essas almas aqui maravilhosas imagina a festa no céu aí tem duas crentinhas que linda olha Jesus que coisa fofa vem é pastor aleluia glória a Deus vamos aplaudir Jesus pela vida deles mais beneficiado foi eu você só tá vendo né quando vocês terminar a oração vai ter uma galera que vai abordar vocês mas é com todo amor viu tá bom a galera da nova juventude cadê a nova juventude o tom da vida da glória a Deus sejam bem vindos tá bom se vocês chegarem ali vocês vão ser cheios de amor estenda sua mão pra cá vamos orar pela melhor decisão que esse povo tomou na vida toda pai no nome de Jesus nós oramos nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos hoje senhor o senhor escreve pra eles uma nova história hoje senhor o nome de muitos deles está sendo escrito no livro da vida esse nome está sendo escrito com sangue carmezinho sangue de Cristo derramado na cruz do calvário pai eu os abençoo que aqui senhor Jesus eles vivam os bons planos que o senhor preparou para cada um deles aquele senhor Jesus que estão voltando que estavam afastados mas hoje renovam esse compromisso pai eu declaro uma palavra que a glória da última casa será maior do que a da primeira aqueles que estão aceitando o senhor Jesus hoje pela primeira vez pai eu declaro que eles vão viver os melhores dias da vida deles pai que eles achem na pão da vida muito mais do que um lugar para frequentar mas uma família para pertencer nós os abençoamos e pedimos a tua graça sobre a vida deles conserva eles na tua presença no nome de Jesus a igreja diz aplauda o senhor bem forte Deus abençoe vocês parabéns meu irmão olha aí falei que a senhora tinha cara de pão da vida tinha cara de pão da vida ah tá bom tem cara de pão da vida aleluia aleluia glória a Deus olha meu amor sabia que eu tô doidinho por uma menina sabia glória a Deus tô doidinho por uma menina queridos os avisos já foram dados em vídeo vamos ficar de pé pastor Chico vai orar por vocês glória a Deus aleluia olha aí toda nova juventude pão da vida dá um abraço bem gostoso neles desejo que eles sejam bem vindos segura na mão de quem tá do seu lado e fala se prepara não dá uma zoiada nele e fala se prepara se o domingo foi assim imagina a sua semana eita glória a Deus imagina a sua semana se o domingo já começou assim a bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora vai raiando mais e mais até ser dia perfeito então queridos todos os avisos já foram dados em vídeo que Deus abençoe vocês antes do pastor orar só segura na mão desse irmão que tá do seu lado e fala assim receba a sua vitória pague a minha janta ele recebeu ou não recebeu aleluia cadê as mulheres casadas levanta a mão e dá uma glória a Deus aí as que não estão casadas ainda não vão orar pra vocês outro culto vai dar certo mas pastor aí dá certo pastor por isso que Jesus inventou o cartão de crédito irmão cadê as mulheres as mulheres casadas a senhora dona menina não acha uma judiação depois de um culto desse seu marido botar você pra cozinhar em casa Paulo Henrique rebolou nos peitos ali então seu esposo vai pagar um jantar pra você depois desse culto olha aí olha aí vai levar você pra jantar pastor o orçamento tá baixo empadão na nova história 10 reais é pequenininho mas tá cheio de amor não tem problema então queridos Deus abençoe a semana de vocês nós vamos orar agora orem pelo aniversário da igreja esse final de semana o outro dia 22 23 e 24 a galera que adquiriu a camisa no primeiro lote até dia 29 de outubro foi onde fechou o primeiro lote está disponível para retirada aqui no centro administrativo na sala de reunião pastor e eu comprei depois semana que vem e eu pastor que nem comprei a partir de amanhã vai estar disponível na nova história para você poder adquirir a sua participar dessa festa todos os dias às 19 horas está saindo vídeo da nossa campanha de oração essas pessoas que aceitaram Jesus hoje já são resultado da nossa campanha de oração aleluia oi ah os jovens que aceitaram Jesus vem pra cá Paulo vem pra cá Isaac vem Emmanuel ó quer se apresentar quer se apresentar com o pão da vida vem pra cá vamos aplaudir Jesus pela vida do irmão Eugênio aleluia pastor já vai orar por eles glória a Deus galera os jovens que aceitaram Jesus se reconciliaram no final do culto procura essa turma bonita eles são muito bonitos aos olhos de Jesus então eles vão estar lá fora quando terminar o culto você vai falar com eles e fazer parte da nova juventude do pão da vida tá certo então pastor amém querido deixa eu ver o nome deles como é seu nome irmão Eugênio irmã na comunhão do Espírito Santo na alegria dos santos recebemos teus filhos a tua filha e tua filha aqui pai pedindo Deus que eles se sintam bem ao nosso lado e parte da nossa família que estejam conosco Deus fazendo a tua obra Deus trabalhando para ganhar mais almas pra Jesus e nós agradecemos pela presença deles e porque estão se apresentando aqui como membros da pão da vida por isso nós louvamos o nome de Jesus e agradecemos a igreja diz amém seja bem vindo irmão Deus abençoe viu pai de senhor seja bem vindo irmã Toinha Deus abençoe você ele diz a gente está vindo sempre visitando e hoje tomou a decisão três meses né muito bem Deus abençoe seja bem vindo viu igreja eu quero fazer uma oração uma oração profética eu quero orar dizendo assim Deus eu vou prometer aqui no nome de Jesus eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo no poder do sangue do teu cordeiro no poder do nome poderoso do seu Jesus eu estou profetizando Deus uma semana cheia de bênçãos para esta igreja para os que estão aqui que estão a distância pai eu estou profetizando saúde paz felicidade sim Deus profetizando prosperidade que o senhor vai realizar os sonhos de cada um dos teus filhos e de tuas filhas estou profetizando que todos serão contadores de vitória todos vão ter testemunho para contar e eu peço que o seu lance sobre a vida dessa igreja agora abençam patriarcal de Abraão de Isaac e de Jacó para a glória do nome de Jesus Cristo igreja levante a sua mãozinha direita que o poder de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja sobre a vida desta igreja hoje e sempre os vitoriosos e vitoriosas diz amém e bate palmas para Jesus que ele é o rei da glória obrigado igreja que o Senhor nos leve em paz de volta aos nossos lares guardados protegidos pelos seus santos anjos irmãos bom da vida distância Deus abençoe em nome de Jesus os que aceitaram Jesus pela internet parabéns pela decisão Deus os abençoe em nome de Jesus amém amém